Fala galera, aqui quem fala é o Tio Games, estamos a mais um vídeo de Platypus Evolution e assista o vídeo de Birds Evolution que eu gravei, galera eu sei uma coisa, a série Platypus Evolution vai, ela já tá no fim, vão ter poucos episódios, porque eu quero gravar o Monkey Evolution, então já deixa o like, se inscreve no canal, assista o vídeo de Birds Evolution, assista a série Games Evolution, os vídeos de Call Evolution que eu já terminei e Dragon Evolution, também eu vou gravar o Giraffe Evolution, vou gravar tudo galera, assistam um canal que logo logo vai ter mais um vídeo de Pokémon Duel, e também vai ter Digimon Heroes, também vão ter outros jogos de Pokémon, eu não vou gravar Pokémon GO, mas outros jogos sim de Pokémon, eu tava querendo gravar Naruto também, jogos de Naruto, galera eu tô com uma quantia exagerada de dinheiro, porque eu fiquei em off muito tempo, tá muito exagerado, 10 milhões ou não? não tá muito exagerado, eu fiquei fazendo umas melhorias, deixa eu comprar aqui, eita não quero viajar de Uber, sai da minha tela Uber, sai, sai Uber, olha aqui o que eu queria fazer, olha isso, olha isso, ornitorrinco, novo ornitorrinco, eu não li o nome que eu já vi, não tem mais ornitorrinco legal, é tudo louco agora, eita, meu Deus, deixa eu juntar aqui, eu juntar aqui, meu Deus, tem muita coisa galera, pra mim juntar aqui, eu posso comprar um, dois novos bichos, eita, eu não quero vir aqui, que no caso é esse daqui que eu comprei, e esse, é don do rinco, nossa, eu gastei todo meu dinheiro nesses bichos aqui, eita, tá cheio, o que? meu Deus do céu galera, ai ainda tem mais, nossa galera, meu Deus, torrinco de ornitorrinco, meu Deus, tem mais dois aqui, nossa, nossa galera, novo ornitorrinco, que que é isso? ornitopilha, uma pilha de ornitorrinco, é, tá certo o nome, agora tô ganhando muito dinheiro, eu posso comprar ainda mais ornitorrinco, meu Deus, galera, quanto ornitorrinco, mais um pra lá, pra cima, mais um véi, não, você tem novo app, não quero, novo app, já tá bom, galera, já se inscreve no canal e deixa o like, peraí, ah, eu posso comprar esse daqui, até que enfim, eu comprei demais dele, encheu isso daqui, encheu, só deu pra conseguir mais um desse, mas já tá bom, um daqueles ali, peraí, deixa eu juntar aqui, galera, deixa eu abrir aqui essas caixas, galera, já deixa o like, se eu quero ver, todo mundo deixa o like, porque é, é, Platypus Evolution, o que que acontece se eu usar esse chapéu, ah, só um fica, eu achava que todos ficavam, eu vou remover, não vou colocar em tudo, deixa eu colocar em tudo, porque eu sou louco mesmo, nossa, eu tô ganhando muita missão, eu ganhei muita missão, galera, meu Deus, golte pedia, não é, é ornitopédia, golte é do, golte Evolution, meu Deus, peraí, placares estatísticas, ó, cês tão vendo aqui, que eu consegui ornitopilha, depois tem mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, já tá no fim depois, é o Deus, e galera, vocês conhecem o dragão Evolution, né, eu consegui um novo dragão, e depois dele eu acho que vem o Deus, o Deus não é titã, é o Deus, galera, o Deus mesmo, mas aguardem mais um pouco, que logo logo vai ter o vídeo, não se apresse pra querer ver o Deus, porque logo logo vai ter, deixa eu pegar aqui, galera, eu tô gravando, que eu tô me matando pra gravar esses vídeos aqui, sério, tá muito difícil de gravar os vídeos, então já deixa o like, porque eu tenho que gravar todo dia, e desculpa por ontem não ter vídeo, é que eu fui viajar, graças, só falta seis ornitorrinco pra mim, zerar o jogo, então já tá no fim, tirando os ornitorrinco que são de Marte, ou os de Plutão, se tiver Plutão, que eu não sei se tem, só que eu, eu acho que eu não vou gravar dos Plutão não, no das vacas tinha do Plutão, mas se tiver, eu acho que eu vou gravar sim, com certeza, eu acho que eu vou gravar, tô com seis diamantes ali, o que que eu vou fazer com esse diamante? Nada! Eu não tenho nada pra fazer com meus diamantes, velho, nada, nada, galera, depois desse vídeo, eu tô gravando todo dia, toda hora, quando, depois desse vídeo, eu acho que eu vou gravar o Dragon Evolution, eu conseguindo Deus, não, eu não sei se eu vou conseguir o Deus, né? Mas quem sabe eu consiga? Eita! Sai Uber! Sai! Não quero ir pra... Eu não quero baixar o Uber, será que você não entende? Eu não posso nem gravar meus vídeos aqui, já querem que eu entre no Uber. Nossa galera, olha isso! Eu vou tentar comprar mais um... Redondo Rinco. Não, dá pra comprar o Ornito Rinco. Comprei... Junta... 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 Ah, não foi! Ah cara, que raiva! Mas consegui mais um raro! Mas... Bom galera, o vídeo acabando! Por aqui, tchau! Fui!